Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flano. A perda do PSDB da Prefeitura de São Paulo para o PT desloca a bancada tucana para a oposição na Câmara Municipal. Nós agora vamos conversar com o vereador Floriano Pesaro, que será o líder do PSDB na Câmara Paulistana. Muito obrigada vereador por estar conosco. Bom, há consenso entre os vereadores do PSDB qual deva ser o novo papel na Câmara Municipal de oposição agora com o Fernando Haddad? Sem dúvida Maria Lídia, o PSDB está bem ciente de que ponto de vista o eleitor paulistano nos colocou na oposição. Então, ao escolher o PT para administrar São Paulo, a população paulistana nos escolheu para sermos a oposição ao governo. Só que nós somos uma oposição bem diferente daquilo que está se acostumado com a oposição como faz o PT. O PT faz uma oposição em geral irresponsável, do quanto pior melhor. E nós não. Nós vamos fazer uma oposição absolutamente correta, apoiando aquilo que é bom para a cidade, criticando aquilo que é ruim e acompanhando especialmente a questão administrativa e da probidade, da honestidade dos atos da futura administração. Ganhos e perdas na vida política certamente deixam uma lição. E a perda da Prefeitura de São Paulo deve ter tido um significado para o PSDB, que já há tanto tempo está na administração da maior cidade do país. O que é que essa perda ensinou ao PSDB? Primeiro que ganhar e perder em eleição é algo absolutamente normal. Você ganha, faz parte do jogo político, do jogo democrático. Sim, mas ensina alguma coisa. O PSDB, na realidade, participou da segunda gestão do prefeito Kassab lateralmente. O centro foi o partido do próprio prefeito, que era o DEM e depois o PSD. E o PSDB colaborou, diferente da primeira gestão do prefeito Kassab, onde as bases dadas pelo prefeito José Serra foram mantidas até o final da gestão, inclusive as pessoas, os administradores. Então, a segunda gestão Kassab é uma gestão que o PSDB teve uma participação, digamos, lateral, não central na administração. Nós tivemos um bom candidato, mais preparado que nós tínhamos no partido, que foi o ex-prefeito e ex-governador José Serra, e tivemos um desempenho importante. Nós fomos ao segundo turno com o PT e no segundo turno foi uma disputa bastante próxima, apertada. Então, acho que venceu a proposta apresentada pelo Haddad e agora nos cabe acompanhar. Para o PSDB passa a ideia de que nós precisamos estar sempre pensando e renovando as nossas propostas para aproximar cada vez mais da atualidade, digamos assim, daquilo que quer o eleitor. Vereador, 2013 é um ano muito importante. Ano pré-eleitoral, o ano que depois das eleições de 2012, que foram tão acirradas, em que houve uma modificação no cenário político nacional e até grandes surpresas, a perda do PSDB para o PT em São Paulo foi uma delas. Agora, qual o grande desafio do PSDB, do seu partido, em todo o país, do partido, em 2013, considerando que é esse ano que vai sedimentar o caminho para 2014? Bom, a próxima eleição é presidencial e governadores, né? Nós temos que manter o governo do Estado, o governador Geraldo Alckmin, e apresentar um candidato competitivo, um bom candidato, para disputar com a presidente Dilma. São dois níveis de disputa completamente diferentes. Em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin vai muito bem, a aprovação dele é excepcional, especialmente no interior do Estado, onde o governo tem uma presença maior do que na região metropolitana e na capital, mas mesmo aqui na capital, as obras de infraestrutura, de saneamento, de transporte, especialmente metrô e trem, e toda a renovação, digamos, dessa frota, vai dar ao PSDB um reconhecimento por parte da sua população. A educação vai bem em São Paulo, a saúde vai bem em São Paulo. Quer dizer, Alckmin é o candidato do PSDB, no seu entender? Sem dúvida nenhuma. Isso já é ponto pacífico, digamos? Não, veja, isso evidentemente vai depender da decisão do partido na sua convenção, mas o governador vai bem e deve ser candidato à reeleição. E para a presidência? Para a presidência, nós temos hoje alguns candidatos que estão se colocando, desde o ex-governador do Paraná, Álvaro Dias, até o governador de Minas, Aécio Neves, passando pelo ex-governador de São Paulo, José Seac, a despeito de não ter manifestado nenhuma vontade ainda em relação à presidência da República, é evidente que é sempre um grande nome, talvez um dos maiores do partido. O ex-presidente Fernando Henrique Cador já falou mais de uma vez que o candidato natural é Aécio Neves. O partido vê com simpatia dizer isso que diz Fernando Henrique, é uma opinião pessoal dele, ou ele já está anunciando algo que no bastidor é bem conversado? Não, tudo tem sido falado dentro do partido, não é? Eu acho que a opinião é do presidente Fernando Henrique, que nós respeitamos profundamente, afinal é o nosso grande líder partidário. Mas essa questão passa por uma discussão mais profunda, não só do ponto de vista de propostas, de projetos, mais importante do que qual o nome que vai disputar a presidência da República, que vai disputar com a Dilma, é saber qual é a proposta que o PSDB vai apresentar ao Brasil. A população brasileira, o povo do Brasil, quer saber qual é a proposta de mudança. O que o PSDB, que é um partido social-democrata e que tem bases sólidas do ponto de vista do desenvolvimento social, sustentável, ambientalmente correto e economicamente justo, qual é a proposta, como será formulada essa proposta para a população brasileira? Falando em formulação da proposta, o país passou por uma mudança, nós temos a chamada nova classe média. Todos os partidos parecem já estar de olho nessa nova classe média. Existe aí um desafio que é, qual é o discurso que pode sensibilizar essa fatia do eleitorado? O PSDB se preocupa com isso e está buscando como se expressar para se fazer entender por esse segmento do eleitorado que pode ter um peso fundamental na eleição? Não tenha dúvida. Nós, desde o início, identificamos o surgimento de uma nova classe média, que, inclusive, ela é formada não nos moldes da classe média tradicional. Ela é uma classe média que demanda educação e que demanda serviços públicos de qualidade. Ela tem recursos, mais do que tinha no passado, portanto, ela é considerada uma classe média economicamente ativa e economicamente classificada como classe média, mas é preciso entender que essa classe média demanda serviços públicos. É diferente. Ela ainda tem filhos que estudam em colégios públicos, ela usa o sistema público de saúde, ela usa o transporte público, ainda que ela possa ter um carro novo. Então, o PSDB tem que ter um olhar e uma proposta clara para essa classe média emergente, que vem com recursos, porém, demanda serviços públicos de qualidade. Tem um nível de exigência diferenciado. Exatamente. Demanda que os serviços públicos que ela ainda utiliza sejam de qualidade. Isso vai ser muito bom, viu, Maria Lídia? A gente tem uma expectativa de que essa classe, que está mais, digamos, conectada com as pessoas e com a opinião pública em geral, com o meio de comunicação, possa cobrar dos governos os serviços públicos de mais qualidade. Para encerrar, Fernando Henrique falou também que o PSDB devia estar aberto para a renovação. Como entender essa fala? O PSDB deve estar aberto para dar espaço a novas lideranças? Sem dúvida. Esse é o entendimento do presidente Fernando Henrique. Por mais de uma vez, tem me dito o próprio presidente que é necessário jovens, não só de idade, mas também figuras novas dentro do partido, que se disponham a se candidatar, a enfrentar as urnas, a enfrentar as eleições, que, digamos, é o momento mais importante do debate democrático, para colocar a sua proposta, a proposta do PSDB elevada com novas figuras, com novas lideranças políticas. Então, a partir dessa opinião do presidente, que é a minha também, nós vamos continuar estimulando para que a juventude do PSDB e outras possam estar participando cada vez mais da vida política do Brasil. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. Uma boa noite. Muito obrigado.